Música Elcio trabalha como ajudante de eletricista há oito meses nesta obra em Jundiaí. Apesar da prática, ele sabe bem sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual. É obrigado e o direito da gente, da gente se cuidar, tem que ter muito cuidado. Porque se acontecer um acidente, a gente que fica prejudicado. A empresa também fica, só que é pior para a gente, né? A gente tem que ter muito cuidado. Mitchell é coordenador de segurança neste empreendimento em construção no Jardim do Lago. Em quase três anos de empresa, ele conta que já viu muitos acidentes de trabalho, mas felizmente sem vítimas fatais. Para evitar que estas situações ocorram, ele explica que é realizado semanalmente um trabalho de conscientização com os funcionários. A gente faz treinamentos, né? Diálogo de segurança semanal. Fora isso, a gente tem treinamentos também que a gente faz aos finais de semana. Aí são treinamentos específicos, como treinamento de trabalho em altura, NR35, NR10. Então a gente está sempre atualizando, né? Conforme as normas de segurança. No canteiro de obras desta construtora, o uso de equipamentos de segurança é também obrigatório. De acordo com o técnico responsável, a conscientização também acontece por parte dos funcionários, que contribuem na fiscalização e na orientação daqueles que se esquecem de utilizá-lo. Eles sabem da importância e acabam ajudando o outro aí na fiscalização. Quando vê um amigo sem algum tipo de equipamento, avisa, ajuda e auxilia para que não aconteça. São aliados nesse trabalho? São aliados. No ano passado, o Sereste Junjaí, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, registrou quatro mortes por acidente de trabalho. As ocorrências aconteceram na indústria química, no sistema varejista, no setor de administração de rodovias e na indústria de papel. Já o segmento da construção civil não registrava nenhuma morte há cerca de 20 anos, até a última terça-feira, quando um homem de 34 anos, que pintava a fachada de um prédio na Vila Helena, morreu ao despencar do nono andar. Nós estamos apurando a participação obrigatória de um profissional técnico habilitado, um engenheiro civil, um engenheiro de segurança do trabalho, para a gente saber os detalhes do sistema que foi montado para que o trabalhador fixasse o peso do seu corpo, para descer a fachada do prédio. A gente vai envidar todos os nossos esforços para não deixar, no mínimo, aumentar esse número de uma morte em 2014.